E aí pessoal, beleza mesmo? Aqui quem fala é o Nias e vamos continuando com o Good of War 2 para Playstation 2 dublado e legendado em português. Bem, a gente conseguiu enfrentar o Cerberus, pegamos esse negócio aqui no ombro dele que reflete ataques e conseguimos quebrar também essa porta aqui usando essa mesma ferramenta. Então, vamos aí seguir de frente, então vamos lá. Ok. Pegar um pouco de life aqui. O jogo está super interessante, viu? Nossa, esse jogo aqui envelheceu muito bem, cara. Ah, caramba. E lembrando, pessoal, um gostei ajuda bastante. Se você não é inscrito, se inscreva no canal aí, comentem, compartilhem só para lembrar. Ajuda muito. E vamos nessa. Calma aí, não pode cair assim não. Calma, calma. Tem alguma voz feminina bizarra me chamando. Tem alguma voz feminina bizarra me chamando. E aqui o negócio não para, é saindo de batalhas e entrando em outras. Poxa, eu queria aproveitar o último dele, o último combo que é o mais poderoso. Ai, ai, ai. Não adianta ir na bruta com ele. Nossa. É, foi querer se meter com o Cruelis, aguenta. Hum, que estranho esse lugar, né? Parece importante, mas só tinha aqueles bichos ali mesmo. E tinha uma voz estranha me chamando. Gostei não. Qual é o último level dessa espada? Nove mil e quinhentos. O segundo alcançará as irmãs, fantasma da espada. O meu destino. Ah. Ha, 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 ha. Ah. Ok. Eu posso subir também por ali. Ah, tá, ele tirou um negocinho para a gente rodar ali. E acabei achando isso aqui na cagada. Nem sabia que tinha alguma coisa aqui. Ele podia retirar isso daqui e colocar lá, né? E agora... É, eu vou ter que voltar aqui. E os dois elevadores sobem simultaneamente, né? Muito esquisito isso. Caramba, não entendi. Sim? Aqui não sobe mais, não. Sobe, não. Não, a parada é para lá mesmo. Eu tenho que dar um jeito lá e me virar. Ou é para cá? Não, é para lá mesmo. Ah. Capitei, capitei, capitei. Hum, eu sabia que isso aqui era estranho. Usar a cabeça, viu? Senão não vai para frente. Esses guerreiros aqui também são bem fortes, viu? Vixe Maria. Ah, eu estou errando demais porque... Sim. Ah, eu estou errando demais porque... Caramba! O meu time aqui está péssimo. Ok, eu consegui passar. Parece que tem alguma passagem para cá. o que é que existe ali ali em cima ah tá quem é quem quem é essa e aí e aí e aí e aí e aí eu tô com pressa não pode com pressa nesse tipo de obstáculo é bem que o checkpoint é bem pertinho viu a nossa senhora a volta meu amiguinho ok isso aqui é muito é muito constrangedor fazer isso mas tudo bem vamos lá e aí puxa ok não foi tão difícil aperte r1 para de destacar no teto que isso é acho que vou precisar esse daqui talvez não volte mais né não lembro epa segura eita morreu vai 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 o cara é fatal poxa é questão de milésimos de segundo o o o o o o o o o que sensação ruim né de achar que o tempo não vai dar Para concluir o objetivo Tem alguém passando mal aqui Eu sou tudo o que resta Agora eu sei que não Irei chegar até as irmãs Meu Deus Eu não lembrava dessa coisa Que medo Ela deve ser a mãe das medusas Nossa Ainda bem que eu tenho isso aqui Senão eu estava lascado Ah tá, a rabada que ela dá Não Essa aqui defende, mas a outra Segura Que bicho esquisito Caramba Ah Ok Ok Eita Nossa Ainda bem que ele defende agora isso aqui, viu? Oh, se pega! Caçamba! Onde é cabeçada no chão? Ah! Ah! o espetacular esse jogo você obteve a cabeça a de ori ali na medusa não cabeça não segure dois para ativar a cabeça dela e aperte para cima para escolher l2 e a peste quadrado petrificar o inimigo como com o olhar da górgona então sacrifique cinco inimigos para satisfazer as irmãs petrifique com o olhar de górgona após isso é só quebrá-los ok quadrado r para mudar o alvo mais Ok Vamos nessa Olha que bicho feio, né? É, parece mais um quebra-cabeça aqui Esse deus da guerra, ele combina muito bem A ação e quebra-cabeça Em um nível interessante, viu? Não é fácil Vamos dar aqui uma olhada Primeiro eu posso mergulhar Será que tem alguma coisa aqui? Só dando aqui uma olhada É, ele não vai quebrar isso com a cabeça, né? Entendi Ainda bem que ele não se afoga, senão já era Parece um sapo nadando Fechou de novo Ah tá, ele fecha bem rápido Tem que ser rápido aqui, viu? Vamos poder atravessar Ah, caramba Eu não tô certo se é pra cá que eu tenho que ir agora Eu acho que ali só deve ser algum secreto Não sei O que é importante também Porque eu posso pegar penas e olhos Eu acho que tem que ser lá mesmo Tem que ser mais rápido Ei, calma aí Eu tô fazendo besteira Tem que ir direto Meu Deus do céu Como é que é louco assim? E dentro da água ele puxa também Deixa eu dar uma olhadinha aqui Eu queria dar uma olhadinha aqui antes Mas não tem nada de importante não Eu tenho que nadar com rapidez Eu acho que se eu fizer isso Aqui é só pra voltar mesmo Como é que eu tava achando familiar aquele lugar? Tem que ser rápido Paz Não paro o tempo completamente Ah, eu posso abrir aqui, né? É que vai acontecer Eu acho que fica aberto permanentemente Entendi Acho que não desce mais Não acredito Deixa eu testar aqui Eu não preciso carregar muito, não Eu carreguei demais Aí, ó Já é o suficiente Só apertar e saltar Eu segurei demais Por isso que não deu tempo Rapaz Rapaz Vamos lá Vamos lá Vamos lá Novamente Eita Deu certo Será que isso tem tempo pra carregar? Opa Opa Mais um olho de górgona Ok Eu consegui fazer isso aqui Mas é agora Mas é agora Vou enganchar depois Uhum Espero que não volte Cara Tanta alavanca pra puxar, hein? Tô perdido já O que é que temos pra cá Bem, a câmera não mostra Porque não quer que a gente vá pra lá Nossa Que bicho é esse? Tá quebrando a armadura dele Finalizou bonito Próximo Eita Eita Isso Vamos aqui No próximo O cara veio com tudo No próximo Ok, muito bem Mais Mais uma cabeça vai rolar Ok Sim, amiguinho, vamos lá Eu acho que essa aqui Eu tenho que ativar Ativar a habilidade de parar o tempo Por algum... Ok Eu acho que sim Tem que subir aqui e ser rápido Sim Não entendi Foi nada Amuleto destino Para usar amuleto Eu entendi isso aqui Eu só não achei como é que eu faço para ir para ir Acho que eu tenho que voltar Para com isso Sim, a parada deve ser para cá Eu só não entendi como Deixa eu subir aqui primeiro Ah tá Olha Olha Aqui já pode Estranho Não tinha percebido isso Será que ele desce? Será que ele desce? Não, não desce Agora sim Agora sim Eu posso ativar o outro Que vai ser o último Ela é bem complicado Cuidado aqui Aqui viu É isso aqui Já não desce mais Sim, não desce mais Calma aí Calma aí Esse daqui já foi Isso aqui eu demorei para sacar Isso aqui eu demorei para sacar Poxa Não sei o que acontece com esse Isso aqui Ah Ok Ok Vai ter que dar tempo Meu Deus Consegui Poxa vida Viu Ok Ok Eita 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 Deixa eu evoluir aqui Que essa espada Não Não dá para evoluir Ainda Eita 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 Ok, será que dá agora? Não Ok, consegui na marra aqui Deixe em paz Caramba, tudo conspira para que ele morra, né? Ok Ai Ah 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não.